A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios aqui de Muré, deflagrou uma operação juntamente com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que teve o objetivo de cumprimento de busca e prisão dos suspeitos da morte da vítima Wellington, que foi encontrado no dia 28 e 10 de 2023, na zona rural de Genopas, por ocasião das ordens sociais, efeitos da prisão dos suspeitos de 22 anos e um segundo suspeito de 39 anos enquanto foragido. Durante as investigações, os agentes identificaram que no dia 26 um dos suspeitos atraiu a vítima para sua residência, aqui no bairro de Confidência, e na companhia desse suspeito preso hoje, estangularam a vítima bem como agrediram, ocasionando, sim, sua morte. Posteriormente, eles embalaram o corpo e abandonaram o corpo na zona rural de Genopas para dificultar as investigações. Identificamos o carro utilizado, que é de propriedade dos suspeitos. Esse carro foi apreendido na cidade de Macaé, no estado de Rio de Janeiro, bem como periciado em residência suspeita, onde foi encontrado, além de sangue lavado, também parte do fio utilizado no estrangulamento da vítima. A motivação desse princípio será melhor curada, mas tem como ponte de fundo uma suposta dívida de travo de drogas, e um suspeito de 39 anos se encontra foragido e outro de 22 anos preso agora será colocado à disposição da justiça. A continuação desse princípio será colocado na cidade de Macaé, na cidade de Macaé, na cidade de Macaé, na cidade de Macaé, na cidade de Macaé. A continuação desse princípio será colocado na cidade de Macaé, 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 na cidade de Macaé.